Então vamos conferir o que que chegou hoje na atualização de Sankt Cell Waken, que foi uma atualização que demorou aí 3 horas pra liberar o servidor pra gente. Provavelmente deve estar... tiveram problemas para corrigir aí os bugs, acrescentar as novas coisas. Minha expectativa é que eles retirem alguns bugs que estavam, embora eu não conheci quase nenhum, né, mas tinham dual bafka e tal. E eu acredito que deva ter inserido novos bugs, que normalmente quando demora sim é porque eles não conseguiram corrigir tudo, mas liberaram o servidor que a galera tá reclamando e quer jogar o jogo mesmo bugado. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês também o que que chegou na atualização, tá, os eventos e tal, e bora lá comentar o que que chegou. Então temos aí o banner da Rainha Persephone, novidade, só que resetou as invocações, né, então a instituição começa do zero agora. Muito bom, recompensas totais por 7 dias de acesso, se você logar de hoje até terça-feira, você vai conseguir a skin do Kano e do XUMM pre-to-play. Isso aí é paia pra quem já tem, né, os dois, tipo eu, mas pra jogadores que não tinham elas, elas nunca retornaram em nenhum momento do jogo. Então dá essa oportunidade aí, ainda mais que eles só tem uma skin. Então pra você melhorar os atributos deles por skin é somente com essas, beleza? Não é igual a Pandora, Juni, que tem infinitas skins, né? Chegou o novo Cosmo, também vou falar de alguns personagens que eu pensei agora que será interessante. O espectro da dimensão, ele tá com o banner de boss de PvE, né? Mas eu não confio mais nesses banners que aparecem aqui, vou esperar chegar no sábado pra ver se realmente vai aparecer o chefe da dimensão. Vou deixar, inclusive, um PvP Melee nos caques também, enfrentando esse chefe, mas de qualquer forma eu vou trazer também a minha gameplay do PvP Melee e a gente vai tentar testar novas comps, né? Afinal de contas, temos novos personagens aí. Comenta aí quais comps que vocês acham que devem eliminar o chefe em menos de 30 segundos. A meta vai se eliminar ele em menos de 30 segundos. Eu devo mostrar três times, um testando aí fácil e dois tentando menos de 30 segundos. Então bora lá, temos aqui evento Pay to Win, né? Compra em grupo privilegiada. Temos aqui outro evento Pay to Win, né? Ganha aí o volume da habilidade da Persephone. Registro do Santuário, que é missões extras, beleza. Então, agora nós vamos no mercado. No mercado tem bastante coisas interessantes aqui também pra quem for caixar. Aqui nós temos 10 geminhas, amizades. Isso aqui só tem a Pedra da Reencarnação, mas não acho tão interessante a Pedra da Reencarnação. Esse daqui tem 30 gemas, mais 15 fragmentos por 1.800 cupons. Eu não sei se isso é tão interessante, mas eu sou mais a medalha do lutador, por exemplo. Temos esse daqui, ó, que tá 70 doletas com 1 upskill dela, mais 50 geminhas. Essa aqui que tem 100 geminhas, caríssimo. 500 conto, misericórdia. E é isso, né? Aqui não temos mais tantos pacotes interessantes, não. Esse aqui é aleatório? Recompensa aleatória. É aleatório, aí não rola, né? Não rola. Esse aqui também é Pay, aqui também é Pay. Esse aqui também. Eu acho que é Pay, é CR Pay, é CR Pay. Temos aqui um Cosmo, né? Que... Será que ele vai ter Speed? Acredito que tem Speed, né? Amarelo e tal. Então, esses aí são o... Que eu acho que não tem nada de mais nos demais pacotes Pay to Win aqui, né? Pra falar a verdade. Aqui já acabou, já ficou mais... Genérico. Poxa, um fragmento? Como assim um fragmento? Eu, hein? Aqui já ficou genérico. E lembrando também, que se você for comprar alguma coisa no jogo, lembre-se sempre antes de consultar a loja VIP que fica no primeiro parágrafo dos vídeos, tá? É uma loja que a GT tem fora do game, que pode ter condições melhores. Então, dá uma conferida lá no pacote pra você ver se vale mais a pena os do jogo ou os da loja VIP, beleza? Vamos conferir o novo Cosmo. O novo Cosmo, ele é um Cosmo que só dá PV. Então, PV, PV e conjunto de PV também, né? Como a maioria aqui. Então, ele é totalmente voltado pra personagens de PV. Eu não tenho aqui nenhum Cosmo no momento pra verificar se vai ser percentual ou se vai ser flex. Se for percentual, vai ser melhor ainda. Hoje, personagens do meta que querem bastante PV. Persephone, né? Já veste ela aí. E também temos o Aldeba Divino também, que é bem interessante ser tanque. E qualquer outro personagem que você queira que é focado em PV e não precisa de Speed, né? A mente seja no sub-atributo. Beleza? Então, esse aí é o novo Cosmo. Lembrando que meio-dia também teremos a atualização da Loja Estrela pra conferirmos a nova rotação da Loja Estrela e vamos ver isso daí. Eu nem até esqueci de conferir também, né? Se o mercado da Arena de Honra, ele vai ser atualizado ou não, né? Vamos conferir agora, porque até hoje eu estou dando os 40 tiros na Persephone. Então, já já vamos ver aí você. E vou trazer o compilado pra vocês também, tá? Ó, o mercado aqui, ele... Oceidon... 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 Tá melhor do que o do chinês, né? Então, as rotações serão diferentes da do chinês quando eu apresentei, né? Não sei se vai vir cano de gêmeos, né? Se vai vir caim... Porque eles estão na pool no chinês e aqui no global não estão na pool. Por isso que eu tinha aquela dúvida se chegaria da mesma forma ou não. Mas nós estamos melhor, velho. Temos upskill de SS. O que que isso pode ser? Que talvez nós tenhamos do poceidon, do rags e da Athena inicialmente, né? Ou talvez nós tenhamos por rotação um... Já que são cinco rotações, não sei se eles vão aumentar. Cinco rotações, cinco SS na pool, né? Cada rotação tem um SS. Eu achei que vai ser fantástico se eles fizerem isso. Ah, eu vou poder upar meu rags, meu poceidon e minha Athena que tá flopada, né? Só meu hipnos e meu tanatus que tá melhorzinho. Então, ó... Tá incrível, velho. O registro do santuário tá aqui. Libera missões extras, né? Pra você completar e pegar essas estrelinhas. Vai juntando essas estrelinhas e vai pegando aqui até o baú. E pra P2W tem que comprar estrelinhas aqui na lateral. Tem que comprar até três estrelinhas pra juntar as dezoito e conseguir um livro. Você consegue quinze estrelas free to play e vai liberar missões até no domingo, né? Totalizando quinze estrelas, beleza? E lembrando que amanhã vai ter o Invocação do Zodíaco. Pra quem nunca viu esse evento. Invocação do Zodíaco é usar essa gema do meio, tá? Que ela não vem a Persephone da fragmenta, uma gema flopada ali, se gastar. Mas é o que tem pra completar ali a estrela, beleza? Então, fechou. Agora, nós vamos na Festa do Castelo conferir os eventos. Então, temos o Recrutamento de Camarados, né? Então, pra quem não conhece esse evento, pra quem começou a partir de janeiro. É um evento que você vai pegar... Vai... Tipo, se você tem algum jogador que tem a mais de trinta dias. E level trinta de conta, dois requisitos. Mais de trinta dias. Level trinta da conta. Sem jogar, né? Trinta dias sem jogar. Ele pode jogar novamente e participar desse evento. E ele vai adicionar o seu código. Eu vou deixar o meu código no comentário fixado. Pra quem quiser ajudar a conta do NEM aí, tá? E dar recompensas muito boas. E tem sempre jogadores que guardam duas contas. Também que com duas contas, você consegue fechar esse evento. Então, os jogadores que não fizeram duas contas aí, não conseguem fazer. Isso aqui fica mais disponível aí para os fãs, né? Os criadores de conteúdos que tem fãs que ajudam aí a sua conta. Porque eu também não tenho duas contas, não. Na verdade, eu tenho uma conta secundária. Mas eu jogo nela todos os dias. Então, não dá pra usar aqui. Tem que ser conta que tá parada há mais de trinta dias, beleza? Então, olha só. Já fica uma dica aí também. Esse evento, ele já tá aparecendo duas vezes nesse ano, em dois meses. Então, é isso. Quem criou a conta em janeiro, upou ela e deixou ela parada, já pode participar. Então, é isso. E só lembrando que você vai colocar aqui, ó, pra copiar. Se você tem algum amigo que tem uma conta parada, chama ele, tá? Ou me empresta sua conta, não sei o quê. E é só você colocar essa cifra aqui na conta que tá há mais de trinta dias sem jogar, beleza? E aqui vai mostrar a evolução da premiação, beleza? Aqui recruta, aqui você vê a evolução da premiação. Continuando aqui, vamos liberar o tigre. Finalmente, veio o tigre free to play. Aí, ele é um classe C que só entra na luta e já vaza, né? Já trouxe o game play pra vocês anteriormente. Com quatro dias você vai ganhar a skin do Shun. E com sete dias vai ganhar a skin do Kano. Que são dois personagens bem da hora, né? Então, eles atualmente estariam aí no tier 2, que vale a pena ter, né? Todos os tier 1 e tier 2, vale a pena ter na conta. Então, é isso. E quem já tem a skin deles, flopou, né? 20 diamantes aí. Mas temos mais esses 150 diamantes. Então, cara, você vai ganhar aqui, ó. 100, 250, 450 diamantes, mais 40 aqui no caso eu. 490 diamantes, mais um classe C aí, inédito, só por logar. Então, é um evento bem fácil de completar. Foi o evento peito ruim da Persephone, né? Tá recarregando e ganhei o volume de habilidade dela. Temos aqui, vou recarregar, obviamente, vou dar 40 tiros hoje, né? Aqui eu vou pegar também, deixa eu ver quantos que eu tô. Aqui, é, o Hypnus, ele vai chegar já já, né? Mas eu vou pegar. Hypnus, eu tenho uma peça pra enterar 1.500. Não, eu não vou pegar, não. Mas, enfim, aqui não teve novidades. Deixa eu ver, temos o livrinho aqui. Aqui ainda não teve alteração, lembrando que o Orfeu, quando atualizar esse baú aqui, vai vazar. Então, fica ligado aí, pra quem não tem o Orfeu. Esses aqui, eu não acho que vale a pena. Chiro Divina aí, a caixa flop, né? Então, não recomendo. Pra quem não tem esses personagens aqui, recomendo você pegar eles, tá? E é isso que temos inicialmente. Então, eu vou economizar mais 5 gemas aqui, né? Finalmente, a Persephone, que é por duas semanas. Temos aí, restituição zerada, né? Eu fechei a primeira semana com 210 tiros. Eu vou upar o compilado algum dia aí, quando eu pegar a Persephone. Restituição de cupons. Aqui de boas. E aqui também de boas. E aqui também de boas, né? Sem nenhuma novidade. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, galera. Mas, eu acho que isso foi tudo que chegou nas notas de atualização. Cara, tá incrível. A atualização, principalmente o mercado da Arena de Honra, por trazer volume SS. Eu fiquei bem hypado. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Pra encerrar o vídeo, eu vou deixar aí a animação do... Como é que fala? Do Sukiyo, já de capitão, tá, galera? Então, já saiu o videozinho dele. Deve chegar hoje à noite no servidor chinês. E hoje à noite também, eu devo trazer a gameplay do Ayori Divino. Se já chegar o CR dele lá no servidor chinês. Então, fica ligado aí. Não esqueça de deixar aquela moral com a sua inscrição. Então, se inscrever, comentar no vídeo, compartilhar aí com seus grupos sobre o canal, né? Compartilha aí o vídeo que precisa pra galera saber que eu existo. E hoje à noite, teremos aí se a gameplay do Ayori Divino vai ficar da hora ou não. Com ele balanceado. Eu espero que chegue ele balanceado. Porque, inclusive, eles falaram que ia ser balanceado o Ayori Divino. Eu não conferi aqui, né? Tá balanceado, ó. Custo de energia 1. Tem autobuff no level 3. Autobuff no level 3. Esses aqui foram os balanceamentos que tem no Ayori Divino. Tá certo? Aqui teve redução de dano também, tá? E, inclusive, ele também atualizou do português para o inglês. Como vocês podem ver também. Então é isso. Agora eu vou mostrar o videozinho do Sukiyo. E até o próximo vídeo. Ou live, hein? Não esqueça que eu estou jogando Elder Wing à tarde. Então é só abrir live lá. Chega lá pra gente trocar ideia. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto